Você tem dificuldade de escrever em inglês? Então fica comigo até o final que eu vou te dar algumas dicas. A primeira é a técnica 5W2H, que a gente falou recentemente nos stories e ajuda muito na escrita também. Antes de você começar a escrever, você pegar o tema e ir quebrando em perguntas. Onde? Como? Por quê? Quem? E as respostas relativas a essa pergunta já vai te dar boa base para a construção do seu texto. Não é mesmo! A segunda dica é você apostar em sinônimos. Escreve o texto, depois releia ele e veja como você pode colocar sinônimos daquelas palavras. A terceira dica vem lá da aulinha de português. Lembrar que todo texto tem começo, meio e fim. Causa e consequência, problema e solução. Então é importante você já fazer esse roteirinho. Pré-definir o seu texto e lembrar de ter essa estrutura de começo, meio e fim. E lembre-se, quanto mais você lê, mais você tem vocabulário e você consegue escrever melhor. Espero que essas dicas tenham te ajudado. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode precisar.